Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui, a praia mais linda do Pernambuco, o Porto de Galha. O primeiro verdadeiro, o maior privê do mundo. Vocês precisam conhecer. Vou mostrar tudo pra vocês, ok? Pessoal, esse é o primeiro verdadeiro, onde se aluno em chalés, vou mostrar pra vocês os chalés que são legais. Tchau, tchau. Agora eu vou tomar um banho de piscina, que ninguém merece ficar nesse calor, sem tomar um banho de piscina e sem comer um abutinho. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem mais vídeos. E vai ter muita coisa pra eu mostrar aqui nessa praia linda, onde vamos fazer o carnaval. Se vocês gostaram, dê um like. E se gostaram, dê um like. Ai, eu errei. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se inscrevam no meu canal. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal.